E aí, para antes de querer saber qual é o roteiro político, eleitoral do Padre Kelmo, Roberto Jefferson, cortou relações com Roberto Jefferson ou não? Como é que está? Você acha que ele está sendo injustiçado, não está sendo injustiçado aqui no Brasil? Roberto Jefferson continua sendo meu amigo, porque Roberto Jefferson foi quem me trouxe para a política. E eu não posso virar as costas nesse momento difícil em que ele vive. Somos amigos, apesar de não poder falar com ele, desde quando ele foi preso. Está impedido de comunicar-se com qualquer pessoa fora, né? Ele está no hospital hoje, está muito doente, muito abatido. A gente não pode falar com ele, não temos o direito de falar com ele. Mesmo uma visita religiosa, ele não tem esse direito. Mas continuamos orando por ele, esperando que Deus lhe conceda muita força, muita saúde, para que um dia a gente se reencontre, se abrace e possamos rir de tudo isso que aconteceu, né? O senhor tem medo de falar algumas coisas aqui no Brasil? E nesse processo, pós-eleições, o senhor teve onde? O senhor foi para a porta de quartel? O senhor esperou ali que o Luan Tomás posse? Qual foi a sua postura aí? Não, não, não. Pós-eleição, eu fui cuidar da estruturação de um projeto que nós tínhamos, justamente com o Roberto Jefferson, né? Que seria fazer um movimento no país e na América Latina. Logo em seguida, nós fomos trabalhar com o Foro do Brasil e eu estou fazendo justamente isso aqui hoje na Paraíba. É um roteiro político do Foro do Brasil aqui nesse estado. Padre Kielmo, para a gente fechar aqui, o tempo bem enxonado, mas dá para responder, quem quiser votar no Padre Kielmo para frente, ele vai ser candidato a o quê? Ele vai ter a opção de votar nele para presidente? Qual é o seu roteiro político nesse sentido? Olha, este ano é apoiar os candidatos de direita, os candidatos pré-candidatos a vereadores e prefeito. Em 2026, nós estamos aí articulando, pensando, analisando uma possível candidatura ao Senado. E a presidência da República depende do povo, dos partidos, mas eu ainda sonho em concorrer à presidência da República. Olha aí, tá aí. Padre Kielmo Luiz, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. E na Paraíba, o senhor está tendo bem recebido? Como é que está andando nas ruas? Você já esteve aí onde? Quando é que você já visitou aqui, um local que visitou? Pode falar? Pode. Hoje eu estive no... fomos tomar café na Canelli, assim. No restaurante Canelli. Canelli. Fui muito bem recebido pelo dono do restaurante. Até parece que é japonês ele, né? Muito recebido pelo povo ali, fotos e abraços e conversas. Mas quer conhecer o quê? Tem alguma coisa que o senhor quer conhecer? Eu quero conhecer tudo, porque a Jaime fala tanto dessa Paraíba, fala tanto de João Pessoa, que eu preciso conhecer tudo que puder. Tá aí. Padre Kielmo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom demais. Vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí